Fala galera tudo jóia? Fazendo um vídeo bem curtinho aqui só pra mostrar como que a gente faz aqui pra tá cortando aqui os ferros pra colocar na pitai os pneus que a gente faz. Os pneus que a gente faz, coloca uns ferros aqui, uns vergalhão em formato de cruz e depois coloca o pneu em cima e amarra na pitai. Espera aí, deixa eu só mudar o foco aqui que é melhor. Ele corta na maquita com disco próprio pra cortar ferro. Pode tá ligando. Corta tudo no tamanho certinho porque a gente pega pneu nas borracharias e vem pneu de tudo quanto é tamanho. E pra economizar um pouco de ferro, porque a barra de ferro também não tá barata, ele corta tudo na medida certinho pra não ficar desperdiçando. Eu vou fazer um vídeo mostrando a gente colocando lá os pneus na pitai. A gente mostra o jeito que coloca lá. Aqui já tem alguns cortados. Esse pneu é um pouco maior, cortou um tamanho um pouquinho maior. Aquele outro ali. E aqui tem uma renca de piscar rapidinho ali duas moringa oleifra que a gente plantou a pitai ali na moringa oleifra. E tá se desenvolvendo devagarzinho. Vamos fazer uma experiência aqui pra ver se sai bem. A gente fez a poda na ponta da moringa. Tava sombriando muito. Já saiu aqui em cima já. Já dobrou ali na furtila que a gente deixa. E agora vai começar a brotação aí pra formação de copo. Tem outra aqui também. Beleza galera? O vídeo foi esse aí. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.